Música Para isso, basta pensar no mesmo movimento da letra L, que é o movimento mandão dessa letra também. Só que na hora que eu voltar, eu desço bem retinho e grudo uma montanha aqui. Essa é a letra H. Lembrem-se, o segredo é descer retinho, ok? Sem curvas. Então, aqui eu faço uma curvinha. Quando chega lá em cima, na hora de descer, eu desço reto, paro lá embaixo, volto pelo mesmo caminho. E faço uma montanha. H. H minúsculo de imprensa. H minúsculo com letra cursiva. Hélice. Para fazer a letra H, nós começamos o movimento mandão da letra L, que você já sabe fazer. Só que na hora de descer, você vai descer retinho e vai grudar uma montanha para você poder formar a letra H. Então, olha lá. Começo o movimento da letra L, desço retinho e grudo uma montanha. Essa montanha tem que ser bem pertinho. Se não for, não é a letra H. Você inventou um outro sinalzinho, ok? Mais uma vez, desço retinho, grudo a montanha. Aqui, pessoal, é importante descer retinho mesmo, tá bom? Faça uma folha inteira da letra H e depois eu confiro o seu movimento. Boa atividade! Boa atividade!